Meus amigos, eu estou em Brasília hoje, hoje eu tive meu primeiro contato com a modalidade esportiva do tiro, que eu acho assim muito válida, que é o IDS-C, o IDS-C ele prima por levar o atirador a situações reais. E hoje eu estou com Lindenberg Melo, que é o representante regional do IDS-C aqui em Brasília, é o organizador da prova aqui hoje, queria que você falasse um pouco do IDS-C porque é uma modalidade que eu estou pretendendo levar para a Goiânia, pelo que ela propõe, atirar em situações que são próximas daquela que o atirador pode encontrar num confronto armado. O IDS-C, como o Bruno mesmo falou, é isso. A sigla IDS-C significa International Defensive Shooting Confederation, uma confederação que prima pelo tiro defensivo, onde as pistas são montadas de duas formas, as pistas cenário e as pistas de treinamento. E as pistas cenário, elas simulam situações, Bruno, da realidade, do cotidiano, onde o indivíduo sofre agressões e ameaças. Os alvos são chamados de alvos ameaçadores e ele precisa, naquela circunstância, reagir para defender a própria vida. É um esporte, vale frisar, que é uma modalidade de tiro esportivo, mas que simula situações reais, situações do cotidiano dentro desse universo das pistas do tipo cenário. As armas que são usadas aqui, como devem ser essas armas? Excelente pergunta. As armas que são utilizadas na prática do IDS-C são armas que recebem a denominação de armas estándar, armas usadas para a defesa. São armas usadas para o porte velado. Então, não podem ter modificações como armas de outras modalidades muito importantes, como é o caso do IPSC, por exemplo, onde se aceita funis, freios de boca, carregadores com capacidade estendida. No nosso caso, aqui não. As armas, elas têm que estar num formato apropriado para o porte oculto, com o porte velado da arma, né? Que é a forma que o brasileiro pode portar a arma nas situações em que ele é autorizado, né? Para a defesa da sua própria vida. Bom, eu, como eu disse para você, eu tenho pretensões de levar essa modalidade portugânica porque eu acho que é um tipo de tiro muito mais efetivo, que você vai entrar com isso com a quantidade de munição que você poderia, pode portar, deve portar, né? Que traz situações do cotidiano. E atirei com a arma do pessoal que hoje vão colocar um vídeo para vocês verem. E fiquei muito satisfeito. Pretendo fazer o curso de DSO e levar isso para lá com mais técnica, com mais profissionalismo, porque eu acho que vale a pena demais esse tipo de modalidade. todo mundo, a maioria das pessoas que lidam com esporte de tiro, não só querem esporte, elas querem defesa também, né? Eu acho que é muito válido. Eu espero vocês em Goiânia, você, nosso amigo que está filmando, o pessoal, sua equipe lá, para a gente fazer uma prova lá. Sim, claro. Nós vamos com o maior prazer porque o que a gente quer, de fato, é ampliar cada vez mais o esporte do tiro e, principalmente, ampliar esse direito que o cidadão brasileiro tem, que foi um pouco mitigado contra a vontade popular, porque a vontade popular foi... O plebiscito falou que não abre mão. Exatamente. E aí, o que o poder público tem feito é restringir esse direito que o plebiscito referendou, né? Então, eu acho que o caminho mais adequado para acessar as armas é o tiro esportivo, porque o tiro esportivo, ele impõe uma fiscalização maior, né? O atirador esportivo é fiscalizado pelo exército, que é um órgão super conceituado, e é fiscalizado pelo próprio clube, enfim. São pessoas idóneas que passaram por teste psicológico, teste de tiro. Teste de tiro e certidões negativas em todas as justiças imaginadas. Possíveis, até as galáxias. E nós estamos à disposição para irmos à Goiânia lá, para auxiliar vocês no que for possível e necessário. Muito obrigado, meu irmão. Agradeço o prazer. Prazer é nosso. Estamos aqui em Brasília. Minha esposa está lá na tríade, fazendo o curso de instrutor de tiro. Minha esposa está lá na tríade. 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 O Jornal da Manhã Eu tenho algumas diferenças do PSC, por exemplo, eu joguei o carregador no chão e não pode jogar o carregador no chão, e tem uma sequência tática lá que eu errei também. Depois nós fizemos as conferências do alvo ali, a primeira pistola que eu atira era um ataurus, por isso está acostumado com o meu gatilho, eu apanho um pouco, mas essa não, essa já tinha um gatilho melhor, os resultados foram melhores, mas, como eu disse, o interessante disso aqui é porque tem uma pegada tática, que é uma pegada real e é muito mais direcionada ao que uma pessoa que é da armada pode encontrar. E ali no fundo, olha lá, que maravilha, uma cultura bélica sendo construída. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí